Alô amigos do blog Lisão Surubinha, aqui quem fala é Luiz Rocha. Eu quero convidar os nossos amigos surubinenses, toda essa região, para participar com a gente nesta quinta-feira, dia 21 de abril, das comemorações dos 30 anos da Rádio Surubinha M. Uma festa para toda a região, uma festa para a cidade, para a comunidade, para esse veículo de comunicação que há 30 anos vem levando a boa música, o entretenimento, a informação precisa de uma realização do inesquecível Monsenhor Luiz Ferreira Lima. Eu quero convidar porque neste dia 21, na quinta-feira, às 7 horas da manhã, teremos aqui o café da manhã para os convidados, para as pessoas que queiram participar. Às 8 horas teremos a Santa Missa na Matriz de São José e a partir das 4 da tarde, a gente convida você para curtir a parte cultural de nossa festa, para comemorarmos assim os 30 anos da Rádio Surubinha M. Teremos o show de Pessoa do Nascimento, Clebson Oliveira, poeta declamador, teremos o sorteio de vários brindes na nossa parte cultural, e em seguida, creio eu que a partir das 6 horas da noite, teremos o show do Forró Mistura Fina, aqui em frente à nossa emissora, aqui na rua Gabinol Magalhães, em frente ao Free Shopping, aqui ao lado dos Correios. Contamos, claro, com a sua participação nesta quinta, dia 21 de abril, nos nossos 30 anos da Rádio Surubinha M, a pioneira.